LITTLE ANGEL Ah, olha o piloto do avião, Joãozinho! Oi, amiguinho! Bebezinho Sim, piloto Pronto pra voar Sim, piloto Apertou o cinto Sim, piloto Isso é pra você Obrigado! Joãozinho Sim, maninho Você tá pulando Não, maninho Tem certeza? Sim, maninha Pode brincar Epa, epa, epa Epa, epa Epa, epa Quer seu copinho? Sim, mamãe! Abra a boca! Nham, nham! Joãozinho Sim, papai! Está cansado? Sim, papai! Quero olhar lá fora Sim, papai! Olha as nuvens! Uau, uau, uau! Passageiros, vamos pousar agora! Apertem o cinto de segurança! Obrigada! Joãozinho Sim, mamãe! Está de cinto Sim, mamãe! Está pronto Sim, mamãe! Vamos pousar Que legal Whee! Whee! Uhul! Ha 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 ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Olá! Se gostou deste vídeo, dê-nos um like! Ou compartilhe com seus amigos! Se você ainda não tiver feito, clique no botão vermelho aqui embaixo e inscreva-se!